Episódio número 5 do OEGO Com 5 letras escreve o apelido de uma lenda 30 anos sem arte de cena És verdade? Boa tarde colega Boa tarde colega Ou bom dia ou boa noite, depende Depende da localização e fuso horário dos ouvintes Ora, então cá estamos, não é? Para falar dessa Dessa grande lenda Monstruosa lenda, se é que se pode dizer assim Acho que podemos É sim, eu infelizmente não faço parte do tempo em que ele correu Nasci um ano depois Eu tecnicamente também não Porque eu nasci em 92 Portanto, memórias eram Não tive tempo para ver Mas, que as maravilhas da internet Ou da literatura que por aí há Podemos enterar-nos um bocadinho do que era esta lenda Para falar assim em tom de homenagem Tendo em conta que um de maio de 30 anos Sem um piloto que se tivesse ainda hoje entre nós Já não seria piloto, obviamente Mas, provavelmente, teria sido o dono de muitos quecores E teria ganho mais campeonatos Sim, eu acredito até com a idade dele E na altura era mais Mais comum os pilotos ganharem títulos mais tarde Pelo menos mais um campeonato No bolso ele teria De certeza Igualando o seu Então Rival Prost Mas consta que na altura já eram amigos À data do falecimento É Consta que já Já estavam aí a estabelecer uma boa amizade Deixa para trás Os tempos negros Da rivalidade Mas queria começar aqui com um ponto bastante interessante E tu falas no número 5 Passaram-se 30 anos Mas o Senna ainda possui 5 recordes em vigor O que passaram 30 anos Sobre estes recordes E dá bem para ver Alguns até mais Dá bem para ver o que era E o que foi A lenda E o domínio Da Ayrton Senna Eu vou enumerá-los E para a malta ter noção O primeiro E o mais Acho que é um dos mais explicadores Do que era A capacidade dele E note-se Que este recorde não foi batido em 88 Como super McLaren MP44 Em 89 Senna partiu Da primeira linha da grelha Em todas as corridas Quero dizer Quantas corridas eram Só para ainda deixar assim Salvo erro Eram 16 Sim, eram 16 Exatamente Partiu da primeira linha Lá está A pole position Ou o segundo lugar Em todas as corridas 26 de março no Brasil A 5 de novembro de 89 Em Adelaide Volto a frisar São todas as corridas Bastante Bastante Elucidativo Este recorde Obviamente não dá para fazer Mais de 100% Não é? É partilhado Com o seu Então Grande rival Alan Prost Que fez o mesmo em 93 Alan Prost Partiu dos primeiros Dois lugares da grelha de partida Em 93 Em todas as corridas De Ferrari E Damon Hill De William Em 96 Fez exatamente o mesmo Partiu da primeira linha Da grelha Da primeira linha Da grelha de partida Em todas as corridas Pronto É assim Olha Está bem que o Carro era bom Mas Ainda assim E lá está Também precisa ter as mãozinhas O super carro Era o de 88 Não era o de 89 O de 89 Já tinha algumas questões Não era tão Eficaz Digamos assim E também porque em 88 Ele ainda estava com Com Alan Prost Era Foi É um bom exemplo Do domínio Segundo o Record Ainda contém Ele ainda detém O maior número De pole positions Seguidas No mesmo grande prémio Entre 85 e 91 Ayrton Senna Fez pole position Em 7 Grandes prémios De São Marino No autódromo De Imola Será que seria Uma espécie De circuito favorito À semelhança Do Mónaco Nunca saberemos Vamos deixar No ar Olha Se calhar Há textos dele Na altura A falar bem daquilo É procurar O terceiro record Que Ayrton Senna Ayrton Senna Ainda detém E também De certa maneira Partilhado com Lewis Hamilton Ayrton Senna É o piloto Que Mais vitórias Consecutivas Tem no mesmo Grande prémio Ganhou o grande prémio Do Mónaco 6 vezes 5 delas Consecutivas Entre 89 e 93 Aqui Lewis Hamilton Também já conseguiu O mesmo número 5 vitórias seguidas No grande prémio De Espanha Ou seja É um recorde Que já tem Também Mais de 30 anos Relativamente Ainda à qualificação É onde estão Os seus Dois recordes Restantes Tem o recorde Maior número Seguido De Partidas Dos dois primeiros lugares Partiu 24 vezes Seguidas De primeiro Ou segundo Na grelha Começou No grande prémio Da Alemanha Em 88 A última vez Foi No grande prémio Da Austrália Em 89 24 vezes Que eu me lembro Nem Vettel Nem Max Nem Hamilton Ninguém andou Perto sequer Posso Estar enganado Olhando para a atualidade O único Que tu vês Que possa realmente Ameaçar Essas marcas Será o Max Sim Qualquer uma destas Eu acho que o Max Será Em teoria Aquilo que anda mais perto Até mesmo Ao nível Do maior número De vitórias Consecutivas No mesmo grande prémio Será o Max Até pelo domínio Não só do piloto Mas do carro também Sim O último record Que ainda lhe sobra São 8 Pole positions Seguidas Entre 88 No grande prémio De Espanha Em Jerez E 89 No grande prémio Dos Estados Unidos 8 pole positions Só para lembrar O Max Teve uma super época O ano passado E o mais que conseguiu Foram 5 Por isso E sobre este record Já passaram Ora bem 89 Já passaram 35 anos Sobre este record E também não foi Por falta de máquinas Dominantes É verdade Por isso Isto é só Para início de conversa Com a mão É isso Os 5 recordes Que ainda prevalecem Da Da era Ayrton Senna Agora Passando aqui À carreira Del da Fórmula 1 Acho que Podemos começar Pelo princípio Como se costuma dizer Ir a 84 Talvez a um grande prémio Meio polémico Meio polémico Sim Em que Ayrton Senna Poderia Realmente até ter ganho O seu primeiro grande prémio Um carro Teoricamente Ou não teoricamente Literalmente mesmo Fraco Mais fraco Que Que outros que estavam Na grelha O Mónaco Em 84 Que Começa Começa não Porque antes de ele estar Na Fórmula 1 Já havia sinais disso O Ayrton Senna Tinha Uma Particular aptidão Para correr Em chuva E a verdade é que É aí que tu vês A qualidade de um piloto É quando Ele conduz Debaixo dessas Essas condições E portanto O 84 Foi-lhe que aumenta Um grande prémio Que Fica ali um bocado Ou se calhar Entalado Aos fãs da Ayrton Senna Porque sabem Que ele poderia ter ganho O seu primeiro grande prémio No primeiro ano Em que Em que está na Fórmula 1 Não é? Tem que ter que fazer Exatamente Exatamente Ele que andava De Tolman Que era uma equipa Que já não existe Que era uma equipa Até Moderadamente Recente Digamos assim Ele que na altura Trabalhava Chegou a trabalhar Na Tolman Se não me engano Com o Pat Simons Que depois Vim encontrar mais à frente E o que é facto É que A Ayrton Senna Nesse ano A andar de Tolman Faz 16 pontos São exatamente Todos os pontos Que a Tolman Conseguiu naquele ano Por isso Só Só para se ter noção O carro Era tão bom Que Ayrton Senna Ainda assim Conseguiu Retirar-se Oito corridas De 16 A título Para ir assim Um bocado Mais a fundo Em relação a este Grande Prémio Ele Não partiu Da zona Ali da frente Não Nem ia com um carro Bom Como já dissemos Mas as condições A chuva Consta que chovia Quem anda a chuva Molha-se Há quem tenha medo De se molhar E o que é facto É que Ayrton Senna Esteve Bem atrás Da Alain Prost E diminuiu Nas últimas voltas Da corrida Até a sua interrupção Encolheu Quando já estava No segundo lugar Se calhar Bem mais de 10 segundos Em pouco tempo E já se encontrava A 4.7 Salvo erro 4.8 5 segundos Arredondando No momento De interrupção Por isso Lá está É mais uma Pergunta sem resposta Não saberemos Em condições normais Ok O circuito Do Mónaco Na altura Já era complicado Quanto mais agora Podia Se calhar Não ter Conquistado a vitória Mas Ia dar Muito trabalho Muito trabalho A Alain Prost A corrida Basicamente Vem de compida Nem 75% Tinha sido Corrido Sim Fora atribuídos Os meios pontos Exato Era previsto Serem 77 voltas A corrida Vem de compida Na 32 Foi assumido Que foram feitas 31 voltas Completas Lá está Alain Prost Era o líder Na volta 31 Antes da bandeira Vermelha Ser mostrada Senna na altura Passou a bandeira Achadrezada Da primeira E então achou Que tinha ganho Mas lá está O regulamento Diz que era Quem estava Em primeira Antes da bandeira Vermelha É engraçado Que acabas Por sentir Um bocadinho Uma espécie De karma Já que o Prost Fez aquilo Ganhou o grande prémio Que se calhar Não ia ganhar Por outro lado Ao não concluir Em 75% Do percurso Levou aos tais Meios pontos Como tu Referes E foi exatamente Por meio ponto Que ele perdeu O campeonato Desse ano Para Niki Lauda Pois é Se calhar Se tem deixado Se tem acabado Em segundo Com a corrida Toda feita Ficava Mais Bem posicionado Para ganhar Na altura Não se adivinhava Como é que seriam Restas corridas Mas agora Assumimos todas Seriam como foram E este Então Iria até ao fim Ele teria Ganho mais Em deixar Ir até ao fim E ficar em segundo lugar Mas isso é também Numa fase da carreira Em que Allan Prost Ainda não tinha A alcunha De o professor Exato Por isso Há quem diga Há quem diga Quem viu Que Allan Prost Era muito mais Agressivo E muito mais Full attack Digamos assim No início Da sua carreira E que se moderou Muito Há semelhança Max Verstappen Há um bocadinho Há a sua semelhança Porque o Max Quem se lembra dele No seu início De carreira Era completamente Lobo Para ser simpáticos E hoje em dia É um piloto Que já não se mete Em aventuras É mais calculista É muito mais calculista A última época Que realmente teve combate Em 2022 Era um piloto Que já não tinha Tanta roda Sem ser necessário Tornou-se um piloto Muito mais Muito mais frio Digamos assim E Allan Prost Fez o mesmo caminho Curiosamente também Vem com carros Muito bons Se calhar Os carros Muito bons Dão Dão essa evolução Nunca saberemos Eu não conduzo Nenhum Eu ando de C3 Eu conto muito Partilho A marca A marca do motor Com alguns destes pilotos Queria só fazer Lançar para discussão Para quem quiser discutir Que eu sou Não gosto de violência Que há uma coisa Que se fala Em relação A condução A condução A condução do cena À chuva Obviamente Era um mestre Poucos terão ouvido Como ele Certamente Nenhum Melhor E normalmente Especula-se sempre E noutro tipo De pilotos Também muito bons À chuva Curiosamente Na esmagadora Maioria das vezes Os grandes pilotos À chuva Passaram por campeonatos Ou nórdicos Ou britânicos Sabemos que o norte Da Europa E o Reino Unido Não são conhecidos Propriamente Pelo bom tempo É verdade Pode estar E apanham Por arrasto Os pilotos De provas Até de categorias Bases Apanham Muitas corridas Com o tempo úmido Ou o tempo molhado Dilúvios Isso também ajuda A afinar a técnica E a precisão Sim, ele tem Esse background Dos campeonatos Britânicos e europeus Em Fórmula 4 2000 Sim, exatamente Em que realmente Ele não era fã Do tempo Atmosférico Enquanto brasileiro Que estava habituado Ao calor Mas que Quando estava em pista Se revelava O rei Da chuva Exatamente Exatamente E pode também Vir daí Lá está Depois também Temos outros exemplos Podem confirmar isso Lewis Hamilton À chuva Não é a artesana Mas é um Extraordinário Piloto À chuva Kimi Raikkonen Também era um Grande piloto À chuva Raikkonen São sujeitos A esse tipo De condições Melhor Conseguem lidar Com aulas Portanto Acabam por se calhar De ter uma vantagem Mas também vai sempre Ser da capacidade do piloto De lidar com isso Antes O pico O pico O pico é muito mais cedo Porque eles também Não conduzem Até tão tarde Sim Portanto Sim Convém começar Em cedo Aos 21 É suposto Já andar ali Se calhar A algum tempo Na Fórmula 1 Ou acabar a Fórmula 2 Exatamente Na altura não era assim Andando então Para a frente Ainda na mesma época Temos No primeiro Anderton Senna Uma história Trazida pelo Pat Simons Sobre o GP de Dallas Que ilustra Muito bem A forma como Senna Pilotava o seu carro De forma Milimetricamente Perfeita Perfeita Exato Porque em Dallas Ele bate Bate com o carro E se calhar Há gente que vê E pensa Iga na azelha Ou Deixa eu escapar Pensa em milhentas razões Mas a Ayrton Senna Afirma Categoricamente Eu o bati Porque a parede Se mexeu O que é uma cena Assim um bocado Absurda Tu viraste Para alguém Viraste Para o diretor Para o teu diretor Técnico Era o caso Do Pat Simon Eu o bati Porque a parede Se mexeu E exigir mesmo Que ele o acompanhe No fim da corrida Para inspecionar E a dita parede E a verdade é A parede Tinha-se mexido Milímetros Uma coisa Imperceptível A olho nu Mas o suficiente Para um piloto Que calcula Todo o seu trabalho Ao milímetro O suficiente Para Bater Quando já tinha passado Ali Mais vezes Lá está Exato Para contextualizar Tinha lá Passado Um piloto Uma volta Antes Que efetivamente Deu um toque No muro E o muro O bloco Então Torceu Digamos assim Quando lá Para seguir A Ayrton Senna Exatamente No mesmo milímetro O muro estava Chegado para dentro E pimba A Ayrton Senna Retira-se Nesse Nesse Grande prémio O que é que é Rosberg É que o vence Sim Olha Alan Prost Também se retirou Só oito É que acabaram A corrida Oito pilotos Portanto Deve ter sido Uma corrida Engraçada Também Estas assim Caóticas Sim Mas lá está É um piloto Na altura Jovem Não jovem É a questão É novato Na modalidade Mas não é assim Tão jovem Como hoje em dia Um Hoje em dia Um rookie Não tem 21 22 O que seja Lá está E portanto Mas é interessante Ver a forma Como ele Como ele conduzia Como ele Sabia Ir até ao limite Ele puxava Até ao limite Porque se aquilo era Por uma questão De dois Três milímetros Ao ponto de depois É que ele mexeu-se E ele bate lá Sim É preciso Uma Uma capacidade Quase sobre-humana E Os que se dizem Hoje As grandes Pérolas do futuro Os que se disseram Num passado Sente as grandes Pérolas do futuro O Max O Max Até é um exemplo Demasiado extremo Mas O Charles Leclerc Por exemplo Todos chegaram A Fórmula 1 Com 18 Dezenove E O que Demonstra bem Para já Não é a mesma Experiência Se bem que são Eras completamente Diferentes E outra vez A Ayrton Senna Chegou Aos 21 Para 22 E chegou E mostrou logo Quem era Basicamente Sim Pretty much Pronto Passando aqui Acho que Acho que este Pronto Primeiro grande prémio Que ele venceu É especial Para o povo português Não é? Sim Não que eu estivesse lá Mas sim Ah sim Em 85 Eu definitivamente Não estava lá Eu também não Mas Ayrton Senna Em 85 Vence então O seu primeiro grande prémio Tendo em conta Que tinha sido negado No Mónaco Em 84 Ele decide É vou ganhar De qualquer forma Na chuva Não foi no Mónaco Em 84 É em Portugal Em 85 É verdade E portanto O aproveito A chuva Para Para mostrar Quem é que manda Sim Aí já Já andava de Lotus Exatamente Que era outra equipa Completamente diferente Que era uma equipa Que já tinha títulos No passado A mesma Lotus Quem viu os outros episódios A Lotus Que deu origem A time Lotus E a Lotus Grupo E o carro verde e amarelo E o carro preto e amarelo Aqui ainda era Preto e dourado Não é? Preto e amarelo Sim Era o original É vir outro episódio Para trás Mas Exato Ele Ele Correu com Com chuva Sim Vence o seu Primeiro grande prémio Não é em casa Mas é como se fosse Porque é um piloto Que era Realmente acarinhado Pelo povo português Ele faz também A sua primeira pole position Ou seja Basicamente Foi o fim de semana De eu vou fazer tudo Pela primeira vez Sim E note-se que Acaba a corrida Com uma volta de avanço Sobre o terceiro Exatamente A corrida que também Foi interrompida Antes de tempo Mas já depois Dos 75% E foram atribuídos Os pontos todos Completos Digamos assim A corrida Acabou a 3 voltas Do fim E Ayrton Senna É um dos que Pede Para que se acabe A corrida Era um absoluto Que se estendeu Sobre o autódromo Do Estoril A dizer também Estava eu a dizer Uma volta de avanço Sobre o terceiro Um minuto De avanço Sobre o segundo E era um Ferrari E era um Ferrari E era um Ferrari Era o de Michel Alvoreto Miquel Exato Michel 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 Obamã É Michel Miquel Alvoreto Exatamente E curiosamente Em 85 Ele só ganhou Mais uma vez Mas a primeira Foi em Portugal Sim Mas é isso Que interessa E o outro detalhe Que é Debaixo de chuva O homem O homem só precisava De chuva Era pôr uns Aspressores Ao pé Da pista Que é quem é pista E o homem Ganhava aquilo tudo Sim Porque ganhou Em spa Num circuito Não é Digamos que Assustador Principalmente Com chuva E consegue ficar À frente Do Prost Outra vez Outra vez Outra vez Não Acho que ainda Tiveram um Pelo meio Deixa eu ver Se eu não me engano Foi o Mancel Acho que Acho que ele Ficou em segundo E o Prost Em terceiro O pódio Foi esses três Se eu não me engano Esse grande Prémio De Spa Em 85 Lá está É irónico Porque Senna ganhou À chuva Mas esse grande Prémio De Spa Em 85 Teve uma Particularidade Que foi Tinha sido Reasfaltada Há pouco tempo Com um tipo De asfalto Muito bom E durante o fim De semana Na sexta E no sábado Durante os treinos E a qualificação Mas principalmente Durante os treinos O calor anormal Que se fez sentir Naquele dia Naquela zona E com o calor E o calor dos carros A passar O alcatrão Derreteu E escorria Pela estrada Abaixo Que maravilha A pista Teve de ser Reparada A chuva Depois chegou No domingo E ganhou Senna Mas sim Foi um Um fim de semana Quase paradoxal Caótico É aquele maravilhoso Caos Sim De sepá Em que terminaram Não muitos 13 13 13 de 24 A 25 Portanto É o que é Pois O homem Sabia Dominar Estas condições Atmosféricas Adversas E E tirar A partir delas Lá está Era mestra A chuva E neste tipo De Condições especiais De corrido Passamos Se calhar Para o homem Que ele Foi campeão Não é? Sim Queres falar De 88 88 Que lá está É o que eu dizia Há bocado Era um super carro Um super carro De uma Super McLaren O mítico MP44 E depois A dupla de pilotos Também era Absolutamente Demolidora Era Ayrton Senna E Alan Prost Finalmente Juntinhos E muito amigos Not É uma época É uma época Que termina Termina Ayrton Senna Como campeão Com 90 pontos Em teoria Fez 94 Mas aqui havia Regras Estranhas Para o campeonato Porque Nesta altura Fazia-se o campeonato Inteiro Mas só os 11 melhores Resultados É que contavam Olha Repara Que foi bom Para ele Porque Ele teoricamente Fez 94 Mas se olhares para isso Teoricamente Alan Prost Fez 105 Então É verdade Portanto O primeiro campeonato Senna Vem exatamente Por essa Por via de uma Lei Uma regra Estranha Digamos assim Tanto foi Que A Honda A Honda não A McLaren Na altura De motorzonda A McLaren Honda Faz 199 pontos Do campeonato A segunda É a Ferrari Com 65 A McLaren Ganhou Todas as corridas Menos uma Ganha Por um Ferrari Em Itália Claro Que era Pilotado Por alguém Que viria a ser Colega da equipa Na McLaren Da Ayrton Senna E um grande amigo E também Constituíram-se Como um grande par De foliões Porque consta Que passavam A vida em partidas Um ao outro E à equipa Não vais dizer Que é o Berger Ah sim É verdade Não estava a dizer O austríaco Gerard Berger Pensei que já tinha Dito o nome Olha Se disseste Passou-me Nesse ano Só para que conste Ainda houve Uma corrida Extracampeonato Mas Foi um Formula 1 Indoor Trophy Ganho Pela Minardi Vamos deixar As pessoas Perceberem O que é que Eu acabei de dizer Que nojo Mas sim Em 88 8 vitórias Em 16 Contra as 7 De Alan Prost 13 pouces 3 voltas Voltas mais rápidas Em corrida 11 pódios 90 pontos Foi Para o carro Foi absolutamente Demolidor E para a cena Foi Digamos assim A continuação Da construção Do mito Do homem Da lenda Que lhe quisermos chamar Ele retira-se Apenas De uma corrida Sendo que Dizem os relatos Que foi também O ponto de viragem Foi aí que ele percebeu O que é que Tinha que fazer E o que não tinha que fazer E lá está Foi a corrida Que é a terceira corrida A partir daí Maioritariamente Pronto Liderou Sim A partir daí Sendo-se implorios Mais ninguém o agarrou No ano seguinte Em 89 Não é campeão Não revalidou o título Talvez no ano Mais intenso Da rivalidade O ano mais intenso Ou o ano em que Nasce realmente A rivalidade Não diria Nasce Eu diria Exploda A rivalidade Sim Quando eu ia dizer Nasce Nasce na parte Do mau sentido De que deixaram De ser rivais Só na pista Para passarem A odiar-se realmente Sim Eram públicas As desavenças Entre eles Não havia Foi esta temporada Em que explodiu Lá está Que rebentou A rivalidade Estrapelou Estrapelou a pista Os limites Sim Não havia Conversa Com ninguém Não havia Senna Referência a ele Como francês Nem sequer Dizia o nome dele Sim Foi Para quem viveu Na altura Não sei Se terá Sequer paralelo Quem viveu Uma dupla Uma dupla Que já Sabias Que era Pronto Rival em pista Que também Não tinha A parte Da amizade Forte De anos Ou isso Porque não existia isso Não se conhecia De lado nenhum É verdade Mas simplesmente Pois olha Estrapelaram A coisa Prost Também É campeão Esse ano Diria que De uma forma Estranha No mínimo Estranha Digamos que Quando és francês E o presidente Da FIA Também é francês E ajuda Um francês Ajuda Outro É capaz De ter influência Também podemos dizer Que a Ayrton Senna Não teve muita sorte Com o carro Nesse ano Claro está Como eu já disse Não era um carro Tão bom Como o de 88 Até Como afirmei Na parte Dos recordes Até porque Senna É desqualificado No Japão Quando entregue o título Lá no Alain Ross Sim Mas tem que se retirar Em seis corridas Seis corridas E ainda ficou Sempre pontuário Em mais duas No Brasil E no Canadá Ou seja Foi um ano Em que Apesar da FIA Sim Mas Completamente Não teve A sorte Sim Ele realmente Não teve sorte Com o carro Mas a questão É O grande prémio Do Japão Era o penúltimo Grande prémio Certo Sim Em que Se ele Não ganhasse Então O Prost Realmente Seria logo ali Coroado Campeão Exatamente Tem um daqueles Acidentes idiotas Espeta-se um Contra o outro Segundo Segundo O lendário E já falecido Narrador Murray Walker Que narrou A corrida Na altura A coisa mais Espetacular Que já viu Senna Volta A corrida Prost Sai disparado Mas não sai disparado Para a box Da equipa Não Sai disparado Para um gabinete Fazer queixinhas Né Pois Ou Agora esqueci-me do nome Lá o gabinete Do comité O posto Dos comissários Exato O dos comissários E E lá fica Senna Descobre No fim Há até a questão De que O pódio A ida ao pódio Não foi logo Ninguém sabia O que é que se passava Ninguém percebia Porque é que estava À espera Exatamente Até que dizem Ao Senna Olha Fostes desqualificado Fostes desqualificado Tens uma suspensão De seis meses Pagas uma multa De cem mil dólares E a culpa É toda tua Tudo porque E só para contextualizar Eles ficam os dois Na escapatória Próxima volta à corrida E Senna volta à corrida Por meio Da escapatória E que é uma coisa Hoje Passa uma chiqueia Absolutamente normal E quase obrigatória Mas na altura Também aparentemente Era Porque há relatos Que em 81 Num grande prémio Da Áustria Houve uma situação Semelhante E não houve penalização Para ninguém Mas eis que Em 89 Os franceses Alguém achou Que aquilo estava mal É Alguém achou Que aquilo estava mal E pronto Nunca saberemos Podemos desconfiar Nunca saberemos Se foi político ou não É Mas repara Que Senna Poderia ter Ganho quatro títulos Seguido É verdade Sobre 89 Queria só dar Uma achiga Que não tem nada A ver com isto Que é Para mais um episódio De Antigamente é que era bom E agora Digamos assim Um separador Que um dia Podemos inventar Para aqui Gerard Berger Que iria a ser Colega Da Ayrton Senna Nesse ano Correu Todas as corridas Menos uma Acabou três Duas em segundo Uma em primeiro Olha ao menos também Quando foi para acabar Foi para acabar em grande Mas ao menos garantia-lhe 21 pontos Que lhe era o sétimo lugar Ou seja Uma pessoa que acaba Em sétimo lugar Acabou o três corrido É assim É genial É verdade É como diria o outro É Linar Passando aqui para 90 É curioso É isso É curioso Que é em 88 Foi Espera Em 88 Sim Não Foram três anos seguidos Exato Exato Em 88 89 e 90 Três anos seguidos Que o Japão Foi a corrida Que decretou O caminhão No fim do tempo A decisão do título Exato Em 90 Há uma Eu acho que A parte engraçada De 90 Começa logo na reunião Precorrida Quando se fala De Situações Sobre como voltar À pista Que mais mal voltar Pela Pela escapatória Do que fazer marcha Atrás E bater na alguém Porque aí provoca-se Acidente maior E há um cena Que se irrita Levanta-se da sala E diz Que não está Para aquela palhaçada Porque no ano anterior Foi penalizado E agora querem Que se saia Pela escapatória Que se faça isso Curioso Que quem começa Essa conversa É Um outro brasileiro Que não se dava Muito bem com a cena Nelson Piquet É verdade Nelson Piquet Não se dava muito bem Não se dava sequer Não é Aquilo ali Todo um ódio Nelson Piquet Tinha uma rivalidade Com a cena Até na mídia Chegou a afirmar Coisas Coisas muito Estapafúrdia Sobre ele E sobre outros colegas Ele O Nelson Piquet Era um piloto Que disparava Para qualquer lado Tanto que Quando eu estava A pôr-me Pronto A par disto tudo A estudar sobre o assunto A dada altura Pensei Se este homem é o sogro Do Max Ou é o pai Do Max É porque o gajo É um bocado É o sogro Neste caso Exato É o sogro Mas tu lês as coisas Vês a postura Do gajo E parece um bocado A postura Que tu conheces Do pai Do Max Se bem que Jorge Verstappen Não é tão vocal Em dizer-nos baratos Sim É noutras coisas É as inimizades Essa parte toda Meio Meio alucinado Eu acho que isso Infelizmente também Ajuda a ofuscar um pouco O que foi a grandiosidade Do Nelson Piquet Que apesar de tu Também tem 3 títulos De campeão do mundo Sim, sim Lá está Mas não conquistou-se Olha, conquistou na altura O coração do povo brasileiro Mas não da mesma A forma de cena Era diferente Depois veio cena E cena foi diferente E talvez a atitude De Nelson Piquet Era de um piloto Com orgulho ferido Com um ego Sim Magoado Por se ver A ser trocado Pelo seu próprio povo De ah Elas estão mais Daquele do que de mim Foi antes Mas até Foi antes de Piquet Mas até mesmo Fittipaldi Passa a ideia Que tem outra aceitação Junto do povo brasileiro Que Piquet Hoje em dia Daqueles que Ou adoras O odeia Não há ninguém Ou bem ou mal Não consegue deixar Ninguém indiferente Se não é campeão Sem terminar a corrida Basicamente É uma repetição inversa Do ano anterior Em termos de No ano anterior Prost não termina a corrida É campeão Mas à base também Das caixinhas E não sei o que Né Desta vez É cena Que não termina a corrida Espera não É mesmo uma emoção Total Tiveram um acidente Outra vez juntos Exatamente Mas na primeira Na primeira curva Exatamente Foi tudo igual Excepto o vencedor Exatamente Porque neste caso A matemática Permitia que Senna fosse campeão Logo ali no Japão A duas corridas Do filme Ainda haveria outra A seguir Senna seria campeão Se Alain Prost Não terminasse E Ayrton Senna disse Ah é Então está bem Segura que eu resolvo É engraçado É engraçado Sem graça nenhuma Sabes que As más línguas E o Twitter Chegou a especular isso No dia de Abu Dhabi Em 21 Chegou-se a especular Que Tendo em conta Que salvo o Erro Max Podia ser campeão Estava empatado Em pontos com Hamilton Podia ser campeão Se Hamilton não terminasse Especulou-se Que essa poderia ser Uma das Das táticas E se não eram as más línguas E se eram as muito más línguas Não vou dizer que condeno Não vou dizer que aprovo São táticas Sim É o que é Se lhes for permitido Se é correto Se é Um bocado na regra do fair play Não é Isso é falta de fair play É É falta de Muita coisa Mas se lhes for permitido Sou eu Que lhe vou dizer Que isso é feio E que não se deve fazer Regulamentarmente É permitido Na NASCAR Tu podes tocar Noutros pilotos Sem problema nenhum Sim, sim Portanto Podes empurrá-los Para a frente Não há problema Ninguém se chateia E eles depois Chateiam-se entre eles Ah, sim Mas NASCAR É outro nível Aquilo Pois Uma ocada Pronto Senna é campeão Pela segunda vez Sim Mas Faltava-lhe uma coisa Não é Que só acontece em 91 Miguel É verdade E devemos estar a falar Não será A Mas talvez Das Vitórias Mais sabrosas Da carreira E das mais gostosas E das mais gostosas É verdade Levou Muito tempo A conseguir Mas Foi só em 91 Que Ayrton Senna Vence no Brasil Era a segunda prova Do campeonato Até saiu da Pol Outra vez E E partiu Para Saiu da Pol Partiu para Uma grande corrida Absolutamente Tomou conta dela Só que Isso podia ser Afetado Por um facto Que foi A certa altura A caixa de velocidades Engatou na sexta mudança E não saiu mais Experimentem vocês Andar à velocidade Que ele anda Até que reduzir Em alguns sítios E a não terem Outra mudança Experimentem andar A 120 120 não A 80 Em sexta Pois Não funciona Muito menos Em carros Que andam Em velocidades Muito maiores E que as Velocidades Da caixa Esticam muito mais As imagens Desse São Desse Dessa corrida São impagáveis O estado Em que ele está No final O facto Que não tinha Força Nem sequer Para levantar o troféu É verdade É verdade A forma Como suplicava Para que ninguém Lhe tocasse Porque as dores Eram Absurdas Ele estava Cheio de espasmos Porque lá está Ele teve que Lutar contra o próprio carro Para chegar ao fim Na corrida Ele que a certa altura Conseguiu Esticar muito A vantagem Para o segundo Classificado A questão Aqui foi Na varia do carro Foi um esforçador Colio do homem Que ainda assim Deu para acabar A dois Com mais 2.9 segundos Três Arredondando Que o Ricardo Patrese Conduzia um Willian Será Provavelmente E depois também Tem-se outra coisa Que é O tempo no Brasil O tempo no Brasil Não é o tempo Da Europa É um clima Completamente diferente Mais pesado Mais úmido Mais quente Ainda por cima A corrida Foi logo A segunda corrida Março Não é a varão No Brasil Mas já é Outono E foi uma corrida Que por todos os fatores E por este Se já era difícil Tornou-se impossível Mas Não para cena Desenrolou o impossível E conseguiu Acabá-lo E Pronto As imagens São extraordinárias Do fim da corrida Dos on-boards Se nunca vieram Acho que devem ver Ou então A gente até mete aqui Na edição A gente vai falar E com o editor Para verem o estado É visível mesmo A dor O cansaço A forma como Estava jogado A luta que ele deu Com aquele carro Foi Foi extraordinária E a forma como Consegue levar o carro Até ao fim Não é para qualquer um Assim A título de curiosidade Até trago Que ele Antes de entrar na Fórmula 1 Quando conduzia Na Fórmula 4 2000 Tive uma história Também De uma corrida Que venceu Também até Que luta Contra as condições Do carro Dessa vez Não foi a caixa De velocidades Mas sim Um acidente Que aconteceu Na pista E que ele Passava pelos Pelos destroços Os destroços Atingiram-lhe os cabos Dos travões dianteiros E cortaram-lhe os travões Da frente Boa E portanto Senna Caiu Para o sétimo lugar Mas conseguiu Recuperar E vencer a corrida Levando o carro Até ao fim Apenas com os travões Traseiros O que é facto É que A Ayrton Senna Quando faz os primeiros Testes Com carros de Fórmula 1 Para McLaren Para a Williams Para a Tolman Para a Brabham Em quase Todos os testes Esmagou Tempos de pilotos Corriam Efetivamente Com aqueles carros A tempo inteiro Só que Por política E aqui podemos dizer Mais por política Do que por outra coisa As equipas Não conseguiram Ficar com a Ayrton Senna Porque No caso Salvo erro Da McLaren O patrocinador Inglês Obrigava A um piloto inglês E no caso A Williams Se não me engano Não sei se era a Williams Mas ele basicamente Chegou a ter uma data de ofertas E isso eu por acaso Acho incrível Ele era um piloto Pelo que eu li Não era de Por exemplo Imagina o Leclerc Já se notou Que está completamente Afeçoada à Ferrari Qualquer decisão que tome Será baseado no amor Que tem à Ferrari A Ayrton Senna Ia vendo Quais é que eram As equipas Que estavam melhor Que estavam pior Que estavam em ascensão Que estavam em queda E ia Fazendo as suas escolhas Com base No Qual é que me pode Levar longe Qual é que me pode Permitir ser campeão Sim E portanto Não tinha qualquer problema Em rejeitar ofertas Mesmo quando ainda Não tinha entrado Na Fórmula 1 Que se havia ofertas E não Não estou interessada Na tua Não Não quero esta Porque havia Havia ofertas Que era do género Vens para a nossa equipa Mas não é agora Portanto agora Continuas a correr Ali naquele sítio Depois logo Vens para nós Portanto estás ligado A nós não sei quantos anos E ele Hum Estás ligado Esses anos Todos a vocês Não Isso não me permite Dar o salto de precisar Tanto que depois Quando ele entra na Tolman Sim Exatamente Ele entra Com a condição Posta no contrato dele Que poderia a qualquer momento Sim Não estando contente Com o carro Ir embora Tinha que pagar Ok Mas tinha a total liberdade A troco de dinheiro Pá Vou-me embora Não estou aqui a fazer nada O vosso carro É uma porcaria Isso foi público Visivelmente Público Na altura em que Em 92 Em que basicamente Só cheirou Williams A temporada Com O carro Absolutamente Molidor Da Williams Conduzido pelo Marcel Que é Campeão Eu vou dizer Molidor outra vez Mas é um facto O FW14B Era uma obra-prima É um carro que eu gostava De Acho que gostava De ir cá um bocado Mais tempo Até estudar Sobre esse Esse carro Porque Para a época Que era Tudo bem A questão é Tem coisas Que ainda hoje Não são possíveis É isso E eu sei Que há aquele tipo De tecnologias Que para a sociedade Comum Chegam mais tarde Então achamos que Ah só chegou agora Não Para este tipo de cenas Elas já lá estão Há mais tempo Elas já foram testadas Em outro tipo De contexto E o carro da Williams Em 96 Era um carro Que se equilibrava Sozinho As curvas eram controladas Por computador Sim O piloto só tinha Que basicamente acelerar O carro mantinha Sempre a distância Perfeita ao sol Exatamente Ou seja O piloto só tinha Que garantir Que lhe dava A aceleração Sim Chegava ao fim Da corrida E que em princípio Ganhava Portanto levou Um campeonato Meio que desequilibrado Não é? Porque o Williams Tem este sistema Os outros cargos não E portanto A Artuncena Realmente Ficou impossibilitado De De renovar o título Em 92 Sim Mas eu a dizer Na sequência Desse campeonato A partir daí Começou a tornar-se visível E até em palavras Do próprio Que um dos objetivos De carreira dele Era ir para O Williams Porque O Williams Estava A voltar Ao topo Da Fórmula 1 E estava A conseguir Destornar O trabalho De anos Da McLaren Bom Neste caso Obras-primas De engenharia E Ayrton Senna Na sequência Estavas a dizer Foi público Que gostava De um dia Conduzir E gostava De provar Não foi mais cedo Porque estava lá O seu velho amigo Alan Prost Alan Prost Que tinha também Uma cláusula De contrato De não tragam O Senna Enquanto eu aqui estou É verdade Quando assinou Disse a Franco Williams Eu estou cá Mas o Senna Não vem de certeza E Franco Williams disse Pronto está bem Pronto está bem É isso Prost é então Campeão Pelou o Williams Em 93 Quando Assina Por eles E tem essas Tais condições Lá está Por isso é que Senna Não consegue De 92 para 93 Fazer logo a mudança Exatamente Senna despede-se Da McLaren Com uma vitória No grande prémio Australiano Sim No pódio Que partilhou Com Alan Prost Sim Que terminaria A carreira E que foi a última vez Que ambos Estiveram no pódio Exatamente Alan Prost Porque se reformou E Ayrton Senna Porque infelizmente Mocono O ano a seguir Três corridas Três corridas não Nem fez três O terceiro prémio Era aquele encontro Com o Neu Sim Mas nos dois anteriores Não conclui nenhuma corrida Por isso efetivamente Pronto Lá está Foi Foi assim Já para não falar Que O que o cativou No carro da Williams Foi obviamente Aquela questão toda Eletrónica De 92 O que é que acontece No ano em que ele assina Pela Williams A FIA proíbe tudo Isso foi tudo banido Tudo Isso foi tudo banido O Cleva também Se calhar Acaba por ter impacto Na Pronto Nas poucas corridas Que ele fez Até à sua morte Porque os carros Não são desenvolvidos Não é O campeonato Começa em março E o carro Começa a ser feito Em janeiro Então certamente Que a Williams Estava a trabalhar Num carro Com toda aquela Eletrónica Que de repente A FIA lhes diz Não, não Não podem usar E com um nível De eletrónica Que se calhar Permitia Certos componentes Ou certos detalhes Mecânicos do carro Não serem tão perfeitos Que levaria A que a eletrónica Corrigisse E sem eletrónica Exato E portanto A Barton Você não vai parar A uma Williams Que de repente Tem um carro Digamos Desajustado Sim Pois Para ser simpático Para ser simpática É mesmo isso E isso leva-nos Então A Imola Sim Ao grande prémio Em que Pronto E eu estive recentemente Em Imola E Isso Imola Porquê que eu disse Imola? Pensei que estava A só ser engraçadinha A moderadora A moderadora Não sabe Despeça Ou não Despeça Eu estive recentemente Em Imola E é um ambiente Na zona Pesado Eu achei Um ambiente Estranho E pesado Está sempre Cheio de bandeiras E cascois Curiosamente O sítio onde está A estátua Que lá está Sinaliza A zona Já não é Propriamente O que tu lá vês Não é o sítio Em que ele morreu Porque a curva Foi desenhada Para passar a ser Uma chicane Exatamente Tinhas uma curva À esquerda Não é? Exatamente E agora E foi subsídio Pela chicane À esquerda À direita À esquerda À direita À esquerda À esquerda À esquerda Sim Que deu imagens Absolutamente Extraordinárias Quando O Williams De George Russell E o Mercedes De Walter e Bottas Se enfaixaram Um no outro Em 21 São Grandes imagens Imagina se fosse a curva original A curva original Se calhar Dá imagens terríveis Ou não Porque a tecnologia E a segurança hoje São outras Sim Sim Obviamente Se calhar Não era um muro de botão Logo ali à frente E coisas assim Acho que Tanto que lá está Saltando aqui Se calhar Já para o pós-morte De Ayrton Senna Depois isso E já quando falámos Na televisão É da morte de Bianchi São marcos Na fórmula 1 Que levam a A mudanças A estudar Como é que podemos melhorar Como é que podemos mudar Como é que podemos evitar mortes Na modalidade Só a fator Só a título de exemplo Em 92 O carro da Williams Tinha mil Mais de mil cavalos E de sempre Ok Os dois também têm Mas o carro da Williams Tinha mais de 200 kg a menos Que um carro De Fórmula 1 hoje Que torna a coisa Absolutamente Muníaca De Reconduzir De potência no chão Da aerodinâmica Que Tinha de ser Concertizada Para agarrar o carro ao chão Não tem Não tem comparação Abordando então Este fim de semana Temos Logo na sexta-feira Um Conterrâneo Sim Rubens Barrique Isso Ah pá Eu vou deixar os nomes para ti Esquece Eu os desisto Que tem um Acidente Um acidente O acidente Tem mau aspecto Mas o homem Sai O acidente Provavelmente Já houve gente A morrer Com acidentes Menos violentos Ayrton Senna Vai logo ver dele Garantir Portanto Investigar Como é que ele está Sim Ah Nesse sábado Ainda tens o acidente Que Roland Hartenberger Exatamente O austríaco Que foi levado E é aqui É aqui que se calhar Começa a polémica Não é? É Ele morreu na pista Ou não As imagens Mostram Modos que Um corpo Que não parece Ter lá Grande vida Mas isso acontece O mesmo Com a Ayrton Senna Porque Salvou Erros Regulamentos Da altura Ou estava acordado Acontece Exatamente A mesma coisa Nos dois A questão é Se não tivesse Acontecido Nem no Nem no Outro Ayrton Senna Poderia Lá está Não teria morrido Porque os regulamentos É Se alguém morrer Se alguém morrer na pista Acaba O grande prêmio Acaba Porque a pista Passa a ser o local De uma morte Em que tem que ser Feitas as investigações E não sei o que Exatamente Sim Mas isso Tinha-se que dava Um prejuízo monetário Muito grande A quem organiza Dizem as más línguas Ou as línguas sábias Que a morte Foi declarada Fora do local A do Piloto de Sábado Para que o grande prêmio Pudesse continuar E o que é facto É que Depois Dá-se o mesmo Com a Ayrton Senna Porque há relatos Que já estaria Morto Na ambulância Há dúvidas Em relação ao Comédia que disse Porque ele diz Uma frase Que ninguém percebe Se ele disse É a cabeça Ou está morto Tendo em conta Que em inglês São coisas muito Similantes Semelhantes A sonoridade E o visto ao longe O que é que ele diz Isso que leva também A uma das grandes Polémicas da altura Com Schumacher Que ganhou a corrida E que muita gente Ficou ofendida De ter Vestejado Tanto Eles não faziam ideia Eles não faziam ideia O Schumacher Tanto E até salvou O resto que está No seu filme Está na Netflix Acho que é narrado Por Schumacher Que qualquer coisa Como ele perguntou Como estava a cena Antes do pódio E percebeu It's His head Quando de facto Ele deveria ter ouvido E o que foi dito Foi It's dead Exato É essa a confusão Foi o professor Watkins A Wecklestone Disse exatamente Ninguém sabe Qual delas foi E a questão é Lá estava Houve a bandeira Eles até foram todos Para a boxe Sim E se na altura Lhes tivesse sido Dito que Senna Estava morto Provavelmente Eles também não iam Correr Querer continuar Até porque Como tu já dizeste antes Já não se podia realizar A corrida Não, não Eu estou a dizer Ele foi retirado Estou a dizer Dizerem aos pilotos Ele morreu Tipo já fora de língua Ah, sim Não sei-lhes comunicaram A morte do piloto E portanto Lá está Eles Eles amados Que continuaram Achando que Que estava tudo bem Até porque Houve mesmo A namorada da altura A Adriana Ela Eu lembro-me De ver um vídeo Dela a narrar Ele tinha Ligado no dia anterior Muito Ligou-lhe duas vezes A primeira Muito incomodada Com a morte Do Roland Dizendo que não Queria correr No dia seguinte Depois Foi jantar com o Williams E ligou-lhe novamente A dizer Afinal vou correr Está tudo bem Não sei o quê Vemo-nos amanhã À hora tal Eu chego Porque ela estava Na casa deles No Algarve Exatamente E ela diz Que estava a ver O Grande Prémio Que o acidente Está bem Ele já teve Acidentes piores Se calhar Não sei Levantou-se Foi-se a canjar Olha teve o acidente Também chega mais cedo Vem embora Sim Mas não foi bem O que aconteceu Pois É porque depois O que é dito Na rádio Ela ouve Na rádio Que ele tinha Recuperado a consciência Mas isso nunca Aconteceu Sequer Não E portanto Ela quando Quando chega lá Ele realmente Ainda estava vivo Teoricamente No sentido Em que estava ligado A máquinas Mas que entretanto Depois se deram De ligar Porque não havia Qualquer atividade cerebral Portanto E o que é O facto é que O acidente mudou E provocou tanta mudança Que foram precisos Quase Quase não Na prática 20 anos Até voltar a morrer Um piloto de Fórmula 1 Por questões de pista Julio Bianchi morreu Mais de 20 anos Depois 20 anos Sem fatalidades Na Fórmula 1 Sendo que era uma coisa Que na altura Era muito mais comum Lá está Tivemos de causas Mortes naquele Naquele grande prémio Se calhar naquela fase Naquela geração Nem tanto Porque lá está A cena Era a primeira vez Que via alguém Sim Mas na 50 Era uma geração Exato Era mais comum Tipo Portanto Lá está o Senna A primeira morte que viu Foi Estupidamente Ironicamente A primeira e a última Porque o Amelias Que morre ele Torna-se ainda Se calhar Mais estúpido Quando no dia anterior Em declarações Ele Ele revela Que a temporada Delas vai começar ali Porque o carro Realmente Lá está Com aquelas questões Todas De estar A ser afinado E tudo Finalmente Estão Estão a tentar Ajustá-lo E ele diz É aqui que vai começar É aqui que o nosso campeonato Começa Não é? Pronto Pois E estamos a esquecer Aqui de uma questão Que é Há um português Então É verdade Pedro Lámi já Corria na altura Tínhamos Tínhamos Pedro Lámi Logo no arranque Acontece uma questão Com o Leto Sim Com o JJ Leto Ou JJ Leto O carro O carro Vica ali quieto Na grelha de partida Leva a acidente O Lámi Sim Pedro Lámi Que nos corrija Se alguma vez Vire este vídeo Mas devia estar a achar Que estavam a jogar Ao mato Não é o Pan Entenda Mas é que vais passar Grande na traseira De LED E logo aí Houve uma bandeira Vermelha Pedro Lámi Não me ofendas Mas deste numa De stroll Se calhar Acabei de dizer Que Pedro Lámi Deve ser suspenso Não A corrida Deve ser suspenso Agora ele chateia-se contigo Mas chateia-se comigo Estou brincando Não és o stroll Lámi Não és o stroll Na prática é melhor Ponto a culminar Exatamente Pedro Lámi é bom Pedro Lámi é português O stroll é idiota O stroll não nos ouve Portanto eu posso dizer isto E se ele nos ouvir Olha Mas se ouvir Só se for com a tradução Do Nuno Pinto Ele não lhe contesta A parte Pronto Olha É assim É assim O Brasil viu O maior funeral de sempre Verdade Um funeral que uniu Ricos Pobres São imagens De milhões de pessoas Em homenagem A uma pessoa Que ajudou Uma boa Pasada de gente Com o dinheiro Que ganhou Isso também ajudou A criar a lenda Da Ayrton Senna da Silva Porque Senna Não é o apelido do pai Sim Senna é o apelido Só que ele achou Que é um apelido Mais sonante Sim A Ayrton da Silva É Está bem Ainda da Silva Qualquer dava Do pais andu Sei lá Ayrton Senna Tem outra Hã? E portanto Lá está Tudo isto Tens de criar A lenda Do homem que foi Para muitos Porque a memória Permanece E o legado também A lenda que ainda é Tanto é Tanto assim é Que ao dia de hoje Tens muitos pilotos Da tua idade Da minha idade Mais novos Que afirmam O meu piloto favorito Ayrton Senna Para mim é o melhor de sempre E pilotos que Obviamente Não o viram Ayrton Senna Não o viram Ok Mas a internet Também já ajuda a isso Ainda chegaste A ter o sobrinho dele A tentar também Carqueira Voltaste a ver Um capacete amarelo Sim O Bruno Senna Mas Mas não teve Não é a mesma coisa Não era mau piloto Mas estava A anos-luz De muita gente Que correu No tempo do tio Não vou dizer Que está a anos-luz Do tio Isso então E depois Também se dizia Na altura Que principalmente A Williams Tinha contratado Bruno Senna Para tentar Usar o apelido Para Em 2012 Para Angariar Patrocinador É daquelas coisas Também nunca saberemos É Se isso for a verdade Não quero ser uma pessoa Mas isso é um bocado Calculista É tentarem Lucrar A pala Do apelido De um morto Não é bonito É daquelas coisas Que nunca saberemos Mas pronto Está feito Está feito Se gostaram Metam like Se não gostaram Metam like também Sim É assim Comentem É dar sempre like Partilhem com os vossos amigos E com os inimigos Que a gente já explicou Que podem partilhar Se imagina Mas este não é Abolquecido para ninguém Este é um episódio De ondenagem É especial Tem que agradar A toda a gente Se não nos agradar O problema está em vocês Não está em nós Foi ela que disse Eu Estou calado Ou seja Sim Está em vocês Porque não apreciam Uma lenda Vocês Vocês Exato Pronto Até ao próximo episódio Até à próxima malta Esperemos que seja Pronto Este é assim Um bocadinho mais alegre Assim Esperemos que o próximo Seja mais alegre Ah é Até podemos dizer Acho que podemos dizer Às pessoas Qual é o próximo Acho que podes dizer Às pessoas O próximo tem a ver Com a origem Da modalidade E sai no dia Da modalidade Em que se coloqueu O primeiro grande prêmio Ah Né Agora Eu agora descobri Que já fui de torneira A dizer isto Mas não Acho que é É assim Era o 13 Ah Vê Ah Vê Na realidade É um episódio Sobre os três posterinhos Não é sobre Fórmula 1 É Sobre os três posterinhos Três posterinhos E o Fórmula 1 É o Farina O Fângio E Grigri Não lembro É o Senna Então Não Daquele ano 1950 Pois Daquele ano Eu não era nascido Não vi Eu também não vi Pois Está bem Então olha Se calhar vamos andando Que a malta está farta Já disse Vamos vamos Olha É isso Like Partilhem Comentem Sigam-nos no No X No X Ou no Twitter Como quiserem E entrem Na nossa fantasy Que aquilo está engraçado Está Não é para mim Mas está É isso É para o amigo do Miguel Que está em primeiro Entrem para o tirarem de lá Eu estou-me a esforçar Mas está difícil Tiago Gonçalves O José é um super Team Manager Pronto E olha Até à próxima Tchauzinho rapaziada Tchau 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 Tchau